E meus amigos mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui mano, no canal do Léo da Morte e hoje rapaziada, no campeonato de FIFA aqui na casa Hunters E no jogo de hoje rapaziada, a gente vai troar todos os nossos amigos, é o seguinte, tá tudo posicionado os Play 5 ali na sala, tá ligado? Rapaziada, os moleques tudo parou aqui pra comer, que eu pedi um lanchão aqui no Arnaldo's, quem tá com fome aí, falei! Mano, a hora que eu pedi pra rapaziada, a gente parou um pouquinho de jogar FIFA ali, pra comer um Arnaldo's, mano do céu, tem lanche pra geral Cês tão gostando desse campeonato ou não tão? Meu parceiro do céu, o bagulho tá bom demais O Marge não tá gostando tanto muito do campeonato que ele acabou de ser classificado no último vídeo E você vai comer quatro lanches só Mano, vamos comer um lanche do Arnaldo's, mano, tá delicioso meu parceiro Arnaldo's, 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 Arnaldo's Mano, quero agradecer muito ao Arnaldo's, mano, que delicioso Mano, já vou pegar o meu, mano, pode atacar, mano, já pode comer Mano, é o seguinte, rapaziada, enquanto os moleques tão pegando, tão comendo O que que eu vou fazer, Coronado? É isso, né? Mano, o Coronado, ele vai jogar contra o Renato Mano, olha o chaveamento aí Amassar ele Cês tão vendo? Mano, é o Coronado contra o Renato E além de o Coronado amassar o Renato, eu tenho certeza que cê vai ganhar Com certeza Porque cê é bom e o Renato é ruim Mano, de verdade, cê vai fazer aquele bagulho mesmo? Cê vai brigar com ele, você vai moer o controle Mano, eu vou quebrar aquele controle Ainda bem que tem um controle sobrando, né? Porque aquele lá eu vou despedaçar Mano, é o seguinte O Coronado falou assim Mano, eu vou pegar o controle da mão do Renato E vou tacar na cara dele Eu falei, tá bom Engraçado, mano Eu quero ver a cara de todo mundo Mano, eu quero ver a cara de todo mundo Ninguém sabe de nada Ninguém não tá esperando nada Vai quebrar o controle do nada Mano, do Play 5 É uns quinhentão, mano Mano, quinhentos reais um controle do Play 5 Mano, uns quinhentos reais custa no mínimo E cê vai fazer isso? Vou fazer isso Só pela zoeira Ó, cê não deixa ninguém vir bater Porque vai que alguém acha que eu tô muito bravo É verdade, eu acho que eu já vi se o Marcio pegar o C Já vi se eu Nossa Xa lá, rapaziadinha Antes de começar, mano Esse jogaço de FIFA pra vocês Eu quero apresentar, mano A patrocinadora do canal A Blaze, mano A Blaze é só pra maior de 18 anos Tá bom, rapaziada? Jogue com responsabilidade Não vai gastar aquele dinheiro que você, mano Vai pagar um aluguel Vai pagar uma conta Vai pagar uma prestação, tá ligado? Mano, vai fazer a compra da casa? Não usa esse dinheiro Esse dinheiro, mano É pra coisa que você vai fazer divertimentos Às vezes, mano Você vai sair de noite Vai gastar seu dinheiro numa balada Mano, não vai pra balada? Joga aqui É um divertimento, tá ligado? É uma adrenalina que você vai passar É um divertimento instantâneo É isso, mano Mano, entrei aqui no site da Blaze Tô com 1.800 reais, beleza? E, Léo Como que eu coloco meu dinheiro na Blaze? Você vem aqui em depositar Bem facinho Recomendo o modo Pix, tá bom, rapaziada? O modo Pix cai na hora Mas também tem débito Crash, PicPay, mano Tem transferências bancárias Mas o Pix cai na hora Demorou? Bora, rapaziada Tô aqui no Tower já, mano É o seguinte Tá 150 reais aqui na quantia Coloquei aqui em modo fácil Mano, e como funciona o jogo, rapaziada? Tá vendo que tem 4 fileirinhas? Uma tem caveirinha E três tem diamante Eu tenho que só achar diamante Bora lá? Primeirinho diamante, então Bora Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo Mais um Aaaaaaah Molecada Gloriu Mil e oitocentos e sessenta e quatro reais, mano Tava com a banca de cento e oitenta Mano, só apertar aqui em retirada agora Você vê, mano Todos os lugares onde estavam as caveiras E eu não peguei nenhuma, rapaziada Tô com três mil e quinhentos na minha banca E vamos jogar agora o modo Double, rapaziada Que eu gosto muito Então, bora, rapaziada Entrei aqui no modo Double Bora, bora, bora Então, na minha quantia Eu vou colocar quentinho nessa rodada Vamos ver o que tá caindo Tá caindo bastante vermelho E agora caiu preto, hein Acho que eu vou no preto Quentinho, então Na cor preta Foi-se Como que funciona o Double, rapaziada? Tem a cor vermelha, preta e branca Certo? A vermelha e a preta Só vezes dois E a preta vezes quatorze A cor que você escolheu Tem que cair Senão você perde Quando cair Se for vermelho ou preto É vezes dois Putz, véi Corre sem perder Não cai no branco Mano, o branco É muito bom Porque é vezes quatorze Mas eu não joguei no branco Nossa, se eu tivesse jogado no branco Agora eu ia fazer a nota, meu parceiro Ó, no preto de novo, né? Já Vou colocar mil Vai recuperar Chama Milzinho no preto Agora tem que cair preto Vai, preto, 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 preto Chama, ganhei, meu parceiro Quando caiu no branco Eu nem fiquei muito chateado Porque é muito difícil cair branco É quase impossível É, caiu no branco Não tem problema O bom caiu no preto agora Vou colocar mais mil Só que agora no vermelho Bora, bora, bora Bora que eu tô Tô com a sorte hoje, meu parceiro Vem comigo Vem comigo Vai, 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 vermelho Vai, vermelho Vai, vermelho Chama Falei com vocês, meu parceiro Passa, mano É muito bom que você acerta Tô com 4.900 Rapaziada Vamos jogar o Crash Nossa, já vamos começar Milzinho aqui Ah, é rápido Comecei, comecei Uh, entramos Como que funciona o Crash? Tá vendo esse gráfico subindo? Ele tem que continuar subindo Subindo, subindo, subindo Quanto mais eu subir Mais eu vou multiplicando o meu dinheiro Tá ligado? Já vou tirar aqui 3, 2, 1 Ah, vou deixar mais No 3 eu tiro No 3 eu tiro Tirei Uh, 3 Uh, uh 1.150 reais Nossa, mano Muito bom Velho, parou no 4 Cê tá doido, mano Ó, 7.100 e pouco Eu tô na conta agora Chama meu parceiro E se o jogo crashar, rapaziada Eu perco o meu dinheiro Tipo, se ele crashar agora Eu perco 1.000, tá ligado? Mas eu gosto de deixar subir um pouquinho Vai, 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 vai Mano, já vou tirar agora 1.1 9, 2 Tirei Pronto 2.000 reais eu fiz E crashou no 2.26 Meu Deus Buguei Vai, mais uma Nossa, mano Eu tô com 7.200 Fora os mil que eu apostei agora Então eu tô com 8.200 Vai, vai, vai Aqui dá pra ver a retirada Do dinheiro Ah, perdi Mas tá bom Dá pra ver a retirada, tá ligado? Tá vendo? Quando o jogo crasha Cê perde Vamos começar mais o minha aqui E o bom é que dá pra você retirar na hora que você quiser, tá ligado? Tá vendo que tá subindo? Se tá com uma sensação que vai crashar o jogo Você vai perder esse dinheiro Você pega ele de volta, ó 1.880 Porque eu deixei subir até 1.5 Mais ou menos, tá ligado? Ó, e crashou no 2.1 Então Você que decide Aonde você vai querer retirar o dinheiro E o bom, rapaziada Que dá pra ver as pessoas que tá jogando, ó Tipo 743 jogadores Aqui, ó Todo mundo que ganhou aqui, ó 1.400 1.600 4.400 4.200 Tipo Tem a rapaziada aqui que tá jogando, tá ligado? Vou jogar aqui agora 1.000 Que eu gosto muito do Minus Meu Deus, ó Passei uma de 3.000 Meu Deus Será que eu vou ou não vou? É bastante, hein? Não Eu vou 2.000 E eu vou colocar 4 minas Comecei o jogo Como que funciona o Minus, rapaziada? O Minus é um campo minado E você não pode pegar as bombas Não pode pegar as minas Só tem que achar os diamantes Aqui nesse monte de quadrado aqui Tem 4 bombas escondidas Eu não posso pegar elas de maneira alguma Tem que achar só os diamantes Cada vez que eu for pegando diamante Vou multiplicando o dinheiro E eu retiro aqui quando eu quiser Tá bom? Mano, comecei achando diamante 2 diamantes 3 diamantes 4 diamantes 5 diamantes 6 diamantes 7 diamantes E eu parei por aqui Porque eu fiz 7.717 reais Meu parceiro Vem com nós Isso aqui é a Blaze, mano Chama Mano, é o que eu sempre falo aqui na Blaze Jogue com responsabilidade, tá ligado? Hoje a Blaze tá pagando demais E eu gosto da Blaze quando ela tá pagando, mano É uma adrenalina, tá ligado? Só que, por exemplo Se eu aperto numa bomba aqui Bum Eu perdo, tá ligado? Então, mano É muito massa jogar Mano, tô com 13.528 na minha banca Eu vou jogar mais o Minha Mano, agora eu vou pegar umas 3 Umas 3 só 1 2 3 Tá bom, né? 3 mil reais Eu coloquei 2 Ah, mais um Aí tá bom Tá, só mais um Aí não, tá bom, tá bom Tá bom, meu parceiro Mano 16 mil reais eu fiz Mano, eu gosto muito do Minus, tá ligado? Você vai clicando, vai achando diamantezinho Não pega as bombas Top Tá ligado? E aqui na Blaze, mano Eu acho que vai lançar um novo jogo aqui, ó Aqui, mano Tô ansioso pra saber como é que joga isso aqui Você tá doido? Ainda não tá aqui Já, já É... Deixa eu ver Clicar aqui na... Você está no... Meu Deus Tem muita gente na lista de espera Mano, então é isso, mano Esse aqui é o site da Blaze Lembrando vocês Usar meu código Leo2022 Para as novas contas que cadastraram ele com o meu código Vai ganhar mil reais de bônus e 40 rodadas grátis Demorou? Então é isso Lembrando, jogue com responsabilidade E lembrando vocês de casa que o site da Blaze tem suporte 24 horas por dia, 7 dias A semana Então todo tempo tá com suporte Demorou, rapaziada? É isso Espero que você tenha gostado da Blaze Então bora, mano Partiu pro FIFA Porque o bagulho tá louco, meu parceiro O Renato e o Coronado vai se matar lá embaixo Você tá doido? Então bora lá, rapaziada Vamos continuar o campeonato Eu vou imaginar naturalmente E é isso, meu parceiro Então bora, rapaziadinha Todo mundo alimentado já, então Olha, mano Todo mundo bonitinho Não, olha Olha essa cena Não, aqui tá muito lindo de ver, ó Rapaziadinha aparecendo a catequese Olha Bora começar Bora começar, mano Vamos ver quem vai levar esse troféu pra casa, rapaziada E 5 mil reais É isso mesmo Só vai ganhar Quem ganhar O grande ganhador É isso, mano Vai, Boto Se concentra Mano, o Bruno Ele não é tão bom assim Eu sei que ele é Eu já joguei corto No Elite, né? Aí, Renato Tá vendo, né? Confessou aqui Que os dois querem jogando lá no Elite Você vai ganhar dele, mano? Ah, mano É só massa, irmão Renato, você é meu cara do Coronado É bom, mano? Tipo Eu não sou bom, mas você é horrível É, Renato Você não é tão bom assim também Mas ele ganhou do Thiago Ele ganhou do Thiago? Ele foi? Ele jogou bem? Isso é esconder O meu modo de jogar Pra ele não ver Ó, lá você tá, Trush Vamos ver se vai, Tom? Vai Vai Quem joga isso? Galera, namorado É show, bora Ó Bora Tu vai pegar a arma depois Deixa eu pôr no clássico Se eu pôr na terra Foi Ó, tá com o lado Toca pra frente Toquei Vem Sossegado, meu Partido Sossegado Eu tô com as ideias Então vem Olha, ó Vem Então vem, meu Ah, se vira Então, rapaziada Começou o grande jogo Mano Coronado Versus Renato Garcia Mano Do céu De verdade mesmo Quem você acha que vai ganhar? Eu tenho certeza que É o Renato Garcia Que vai ganhar esse jogo 5 milzinhos é meu, meu parceiro Vamos lá Nossa, mas aí você tá falando Que todo mundo vai perder Ó Cara do Vitão ali Mano Como que tá o jogo aqui? Como que tá o jogo aqui, Boto? Bruno Difícil? Olha Meu Deus Como que tá o jogo aqui? Mano Bem acirrado Eu quero cantar um Mozes de próximo Vê se ganha aí, hein, Mozes Mano O Renato vai dar um couro No Coronado Quem é o branco? Quem é o branco? Eu sou o vermelho Olha esse gol de falta Olha esse gol de falta Qual que é o seu, Coronado? Eu sou o branco Eu achei que ele metia o que ele ia chegar Vamos ver, mano Olha o gol de falta Coronado chutou Pro gol Errou Nada a ver E aí, como que tá o jogo aí? O Boto qual que é? O branco ou o vermelho? O vermelho Boto é vermelho Vai, Boto Vai, Renato Vai, Renato Vai, Renato Vai, Renato Vai, mãe Porra E agora E agora E agora É isso aí? É isso aí? Mano Eu pensei que ia fazer Eu pensei que ia fazer agora Gol do Boto Gol do Boto Gol do Boto? Boto 1 a 0 do sem, meu parceiro Oh, gol Oh, gol Oh, gol do Renato Oh, gol do Renato Uou Silvio Chega no gole Chega Mano O golaço do Renato Como, Renato? Que isso? Golaço Me pedindo Tira 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 Horrível Horrível Que mano 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 Golaço Golaço do Renato, mano Se eu perder Se eu for embora Vou ficar mais morto aqui Tá louco Mano Que Mano Um Gol Nossa Mano Voltamos aqui Para o jogo Que está acontecendo Coisas boas Boto e Bruno Boto está ganhando De 1 a 0 do Bruno Bruno não sei se vai levar Essa vitória para casa Porque o Boto É pró player Tá ligado? Muito bom Bruno está jogando bem Lembra que vale 5 mil reais 5 mil reais hoje Mudaria a vida de vocês Oh gol Uia Mano Ali o bagulho Tá louco 2 a 0 2 a 0 Boto Parabéns Mais próximo de ganhar 5 mil reais Nossa a mão está suada Boto Meu Deus Vai mano Vai Bruno Não Bruno Não desanima não Bruno Só depende de você Bruno Vamos crescer Vamos crescer a perna De esse jogador Bruno Olha isso mano O que está acontecendo aí? Ai 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 É nosso bagaiano Viado Minha mão está me pedindo isso Opa Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Gol Goal 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 Impedido de novo Impedido de novo Impedido Impedido Caralho mano Com que os pegos jogando São bem desse jeito Coronado Obrigado Coronado Você está perdendo Você vai perder A namorada Para ele mano 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 Vai estar Foda Gol Ui É quase Mano O Renato Faz outro gol Mas você está Você está tomando um pipoca E esse gol aqui Fala desse gol aqui Vamos ver Vamos ver Fala desse gol Mano Vai ser gol Vai ser gol Vai ser gol Azul Ah obrigado O Boto está viciado O Boto fica Por que ele fica De contender na elite Por isso que ele não vai na sling? Mentira Mentira Ô Boto 3x0 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 Para o Boto Aqui mano Vocês não estão dando valor No outro jogo Mano O Bruno está levando um couro Eu vou fazer 7 no Renato Perdeu 7 golzinhos Mano O Renato está jogando bem Gol Tira Gol 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 Brasil Sente cheiro Que golaço mano 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 Que gol Foi esse Vai se criando um monstro Renato você está jogando bem para caramba Qual que é o segredo? Eu treino Eu treino Como? Eu não vei Você nunca jogou Eu nunca treinei Só você treina Só você pega a mulher Só você trai a sua mina Só você trai a sua mina Só você também trai Não Eu errei na minha frase Eu errei na minha frase Vou para o segundo Vou para o segundo Não faz Não faz Não faz Que atropelamento Opa 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 Sente cheiro Sente cheiro Sente cheiro Mais um Sente cheiro Mais um gol Mais um gol Mano 2x0 2x0 Tá louco Que isso Que isso Que isso Não 2x0 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 para o Renato Meu parceiro Mano Você está levando um coro Coronado Que isso Mano 2x0 2x0 No primeiro tempo 2x0 No primeiro tempo 2x0 No primeiro tempo Ui Acabou Ui Como ataque mano Que isso Guiado Como que eu estou vendo 2x0 Ninguém Ninguém Da questão do que o Renato está ganhando Ai Ai O Renato O Renato Agora vai só O Renato 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 Cuidado Por que não deu Foi falta Só que sem apitar Cura, peão! Mano. Caralho, eu casquei. Caralho, eu casquei. Ô, Coronato, você tá marcando o que? Ah! Uou! Ah! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Você pegou o controle dele? Não, 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 não! Não, não, não! Tá chapando, maluco! Tá chapando! Tá louco, velho! Que cara, tá louco! Vou perder o bagunho por causa de vocês fazendo graça? O bagunho é sério, velho! Não dá o problema que deu pra ferrar aí, é isso! Não dá o problema que deu pra ferrar! Ô, velho! Não, vai encerrar! Vira homem, caralho! Vai encerrar, vai embora! É valendo cinco mil, filho! Campeonato, é fora! É, dinheiro é tudo pra você, né? A pessoa te abandonou e veio pra mim! Tá jogando o bagulho o dia inteiro certo? Não, homem, caralho! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! É só jogo, mano! Pessoal joga no game, mano! Pessoal joga no game, mano! Pessoal joga no game, mano! Tá roubando o bagulho! Não, tá forte! Não, tá forte! Que brincadeira, caralho! Tá eu, velho! Não, vai, vai! Eu acho que não sei o que é, velho! É, velho! Ganha de roubado, ganha roubado e compra outro, velho! É, eu vou ganhar cinco mil, eu vou comprar outro, velho! Não, vai roubando, roubando! É, é só cinco, velho! Ah, velho! Eu vou passar os vídeos aí! Que fusão, velho! Que bom, eu ganho a maior série aí! E cê falou que cê ia perder, cê ia sair de casa! Então, né? Calma, calma, calma! Aí é fácil, mano! Era aí, eu tava jogando, é sério? Ah, eu vi o bagulho na mão do Marcia ali! Que bagulho na mão do Marcia? Ah, vai te cobrar! Poucas ideias! Fala logo aí, mano! Mas acho que eu não tô vendo eles gravando, né? Não, né? Ah, vai, Bruno, ah! Bruno, ah! Pôcas ideias a gente sebrou de kriçer! Ah, vai te cobrar! Ahahahah! 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 Eu não caí em pegadinha nenhuma, mas essa aqui eu caí em pegadinha. Deixa de achar. Não, não, para. Você tá com o controle perto do pé dele, mano. Viado, olha isso, Viado. Nossa, Viado. Quem que é esse controle? É o Vitão, meu irmão. Quem é esse controle? É o Vitão a cara dele, Viado. Não, morreu em mim, Viado. Tô escolhendo o que que eu vou arrebentar. O controle é do Vitão, Viado. Nossa, por que você não quebrou o branco, mano? É porque, Viado, não dá, eu não aproveitava sem bateria. É Milão, Viado, o roxo. O roxo é mais caro? É, mentira. É, mentira. Viado, é um envelope branco de roxo. Entendi nada. Entendi nada. Entendi nada. Agora tá em choque, Viado. Entendi nada. O que que tá acontecendo? Não sabia? Não, não sabia. Eu tava jogando, eu tava no celular. Cheguei no celular. Não sei o que eu pensei nesse filme. Ah, não deixou de fumar. Será que tá pedindo a brinca mesmo no bolso? Não. Vai no bolso. O que? Eu achei que o arbolagem não age assim, mano. Eu já vi ele bravo. Ele é paciente. Não é assim. Aí eu já saquei o Léo passando a câmera pra lá. Vem a zoeira. Vou entrar no meio. Aí eu entrei na zoeira. Aí no momento que eu não casei, mano, chato, calma. Eu falei, mano, sabe que é zoeira mesmo? Eu tô... Aí eu fui falar da mulher do cara ainda, que é minha agora ainda. Não vai fugir. Minha, dos cara caiu muito demais. O cara caiu muito. Mano, o controle de pé desconector é a TV. Pra quem não foi brincadeira, foi... Pô. Então vai ser a contrária razinha. Não sabia não, velho. Não sabia. E agora? Pra você não foi brincadeira, né? Tá louco. Ah, mano. Tinha um monte de contor pra quebrar, velho. Meu Deus. O roxinho. Olha, ele tá com o controle melhor. Não, você tá com o controle mais massa ali. O roxinho é mais caro. Eu abri ontem. Já vai jogar sozinho. Só com o controle. Nossa, mano. Chutei muito, velho. Chutei muito, velho. Eu tava... Você parou, né? Eu não sabia, velho. O campeonatão real, velho. O cara vai passar uma quebração de controle, mano. Eu falei, que que é isso? Me to, pai. O cara tá com o Renato dando uma almofadada ali. Eu falei, que que é isso? Pô, tem 14 controles. Não, seu pai, né? Seu pai tá isso. Eu acreditei. Porque ele jogou o controle. Eu falei, mano, ele não ia fazer isso. Ele fez mesmo. Você é bom. Você é artista, né? 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 Esse... Esse Shroken ganhou foi o Renato. Tá louco, velho. Eu vou quebrar outro. O outro quebrou o controle. Perdeu, você abriu, ó. Próximo! 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 Ele ganhou, né, Verdi? Não, você ganhou? Ele quebrou o controle. Você roubou. Foi praticado. Não, ele ganhou. Ele jogou. Foi praticado. Você roubou. É, o seu juiz. Mano, acho que vai ter outro jogo e depois eu só mostro placar. Não quero outro jogo. Não, mas não tem como. Consegui, mano. Que escargo. Mano, acabou o jogo aqui. Quem ganhou? Boto. Boto, parabéns. Mano, vocês nem conseguem ter aceitado direito. Ah, o Boto fica matando o... Não vai nas lendas. Tá vendo coisa daí, aquele gadão lá. Deu pra tronca. Deu pra tronca. Fica coisando. Fica acreditando? Ô, o Coisa falou aqui que ele fica faltando lá dentro. Só vou ficar jogando o Fifa. É, Boto, eu roubou, mano. Mas é verdade. O Boto. É muito verdade. Tenta no chaveamento aí. Ó, aqui ó. É o Renato e o Corona. Tem que ver quem é que vai. É, agora ele vai jogar de novo. Bruno e o Boto. O Bruno e o Boto? O Bruno e o Boto. O Bruno ganhou. Coloca o nome do Boto aqui no próximo. Ah, então o Boto, aí agora o Renato e o Corona. Quem fizer vai ganhar, vai jogar contra o Boto. Então vai, então. Vamos reiniciar esse aí. Mano, ele tá triste, mano. Ó, real, mano. Não, mano. Ups, gente, me avisa. Eu não ia achar ruim. Não, mas... Comigo. Mas eu abri ontem, mano. Mas você compra o bagulho. Escolhi o roxo. Sim, mano. É o roxo. É o roxo. Sério, Los Angeles Lakers. Esse roxo, R$1.350. É o roxo. Uau. É o meu controle. Eu quero esse. Na hora que eu vi, viado. Não, mano. R$1.350. Que? Viado, é o preço de dois controles. Pode pagar. Valeu a pena? Valeu a pena? Viado, eu ia quebrar o meu. Uma hora que acabou a bateria, eu tive que trocar de controle. Tem que dar uns 5 milhões de views. Tem. Por de Deus. Eu fui separado. Ah, não. Devei certo. Eu não sabia. Não, eu... Mas ninguém sabia. Eu falei... O risco de tomar soco. Não, vocês não combinaram de quebrar o meu controle, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, vai. Vai, vai. Vou comprar o branco, mas vou levar o de roxo. Que interagante. Que roxo? Que branco. Ah, que ferrado. Vai, vamos começar o próximo que é o Renato versus Coronado. Só que agora sem passar controle, sem quebrar controle. Não, mano. Não, mas... O cara fica com o outro. E os dois ainda. E os dois. Não, não. Ah, mas você ficou assim. Como que... Toma. Eu aceito a desclassificação. Eu aceito. Porque se não aguentou perder assim, já não quer nem jogar, mano. Deixa... Deixa combinado e ele, viado. Não tem... Ah... Sério? Eu e ele. Deixa combinado de trolar vocês. Toma. Não brigou? Você quer brigar comigo, viado? Beija! Beija! Você vai parar jogar? Não, não. Eu aceito. Eu não vou aguentar, mano. Ele joga pra caralho. Isso. Eu vou te arrebentar mesmo, irmão. Eu não posso passar a vez. Não, não pode. Porque ele já perdeu. E se eu der uma mão e uma a sua outra? Não. Não pode. Porque daí é o campeonato. Não, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Um gol. Um gol. Um gol. Um gol já era. Um gol já era? Um gol de ouro. Um gol de ouro. Um gol de ouro, rapaziada. Um gol de ouro. Ele simplesmente... Acredito, mano. Porque aqui é um campeonato sério. Maravilhoso. Mas vamo ver quem vai ganhar esse campeonato aqui. E começa mais um jogo aqui no Pacaibu. E gol! Vou ó! Ó... Eu era o branco... Você perdeu. O cara é tão mágico. Não, e aí? Vai fazer ou não? Não, não vale. Não, não. Fechou. É gol de ouro. Eu faço outro gol. Vou fazer dois... Eu sou o azul. Eu não vejo, viado. Nenhum... Nenhum campeonato com o Renato vai ser... Ai, não. Desculpa. Ele já tá dando vigueira, viado. Nossa, até travou a TV. Bate de zagueiro. Toma! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço! Ó! Sim! Caramba! Caramba! Parabéns, mano. Mas eu sou a mina e me prefere. Agora é... Eu e o Poto... Mano, vamos aqui então pro chameamento. Coronado ganhou do Renato Garcia e o Poto ganhou do Bruno. Então eles passam pra próxima fase e vamos ver quem vai jogar com quem, meu parceiro. Bom, rapaziadinha, o próximo jogo vai ser Danizão com controle rosa e o Doce Vitor sem o controle dele, destruído. Com o controle com durex. Quer que eu te dê um controle rosa? É mais legal como hoje. Vamos organizar o times. Acabou com tudo. Acabou com tudo. Ganhou do Renato. Então é isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, deixa muito like. E agora, mano, só ficou os finalistas. Só os gigantes. Mano, só ficou os brabos. Mano, que é o Dani e o Vitão. Foi ao contrário, mas tá bom. Você pode deixar até ao contrário. E também o Boto e o Coronado. Ele não é tão bom assim, mas ele tá bom. Ah, entendi. É, mano, é só vocês. Quem ganhar já tá na final. Cinco mil no Pix. Mano, quem ganhar vai ganhar aquele troféu ali, ó. E cinco mil reais. Meu parceiro do céu. Jogando fora. Derrubando meu bolso. É isso. Valeu, falou aí.